Música Nessa semana, lemos a Parashah Vaishlar, Yacov Avino, ele tinha fugido de casa, o Eissav, irmão dele, queria matar ele, e finalmente o Yacov, ele decide que está na hora de voltar para casa, está na hora de reencontrar o irmão dele, e ele se prepara para esse reencontro, que pode ser um reencontro de dois irmãos, ou pode ser uma batalha mortal, então o Yacov faz todos os preparativos que ele precisa para esse reencontro, e a Torá fala para a gente que naquela noite, o Yacov, ele ficou sozinho, e ele lutou com o homem a noite inteira, então quem é esse homem que o Yacov, ele lutou a noite inteira, explicam os nossos sábios, é o anjo da guarda do irmão dele, do Eissav, quem é o anjo da guarda do Eissav? O Satã, o Yetzirah, a nossa má inclinação, ele lutou a noite inteira com esse anjo, o anjo não conseguiu vencer o Yacov, quando começou a amanhecer, esse anjo tentou ir embora, o Yacov segurou ele e falou, peraí, peraí, você não vai embora, me fala qual é o seu nome, e o anjo falou para ele, para que você quer saber o meu nome? Então essa conversa, a gente precisa entender um pouquinho melhor, o que está acontecendo aqui, a verdade é que a resposta do anjo é uma resposta verdadeira, para que o Yacov quer saber o nome dele? Mas já que Yacov perguntou, por que o anjo não respondeu? Fala qual é o nome dele, a gente sabe que todas as criaturas, até mesmo as criaturas celestiais, elas têm um nome, por que o anjo não respondeu para o Yacov, qual era o nome dele? Os nossos sábios, eles explicam para a gente, que no nome está a essência, isso vale para todas as criaturas, por exemplo, quando Deus criou todos os animais, Adam, ele deu nome para cada animal, como que ele deu o nome? Ele percebeu a essência de cada animal, e assim ele atribuiu um nome, que representava aquela essência, isso vale também para os seres todos, os seres celestiais, e isso vale para os seres humanos, muitas vezes a gente pensa, que o nome quem escolhe, é o pai e a mãe, a gente tem que saber que o nome é Minashamayim, o nome é uma inspiração divina, que na verdade representa o nome de cada pessoa, qual é o trabalho que a pessoa veio fazer, qual o objetivo da pessoa aqui nesse mundo, uma história interessante, alguém me contou uma vez, que já tinha decidido com a esposa, qual é o nome que vai dar para a filha, ele foi para a sinagoga, ele vai fazer um kidus na sinagoga, ele vai ser chamado natural para dar o nome, e de repente no caminho para a sinagoga, vê um outro nome na cabeça dele, e ele gostou daquele outro nome, e ele senta na sinagoga, ele pergunta para a pessoa que senta do lado dele, o que você acha desse nome, e a pessoa fala, uau, é um nome lindo, é o nome da minha mãe, e a pessoa acaba dando aquele outro nome, não sei como foi quando ele voltou para casa, se a esposa matou ele ou não, mas a gente vê que nome é Minashamayim, no caminho para a sinagoga, Hashem colocou na cabeça dele, que aquele tem que ser o nome, então o nome, ele carrega a essência, a gente vê daqui que o Yaakov, ele sabe com quem ele está lutando, ele está lutando com o Yetzirah, com a nossa má inclinação, para que ele perguntou o nome do anjo, o Yaakov ele sabe, que se ele entender o nome do nosso Yetzirah, ele vai poder transmitir, também para as futuras gerações, para eles poderem, da mesma maneira que o Yaakov, ele venceu a luta com o Yetzirah, também os seus descendentes, sabendo o nome, sabendo a essência do Yetzirah, vão poder também vencer essa batalha, já entendemos por que o Yaakov perguntou o nome do anjo, por que o anjo não respondeu, tem duas maneiras da gente entender, uma maneira que realmente o anjo está falando para o Yaakov, Yaakov, desculpa, não vou poder te ajudar, gostaria de te ajudar, mas não vou poder te ajudar, porque o meu nome, ele muda de acordo com a pessoa com quem eu estou lutando, cada pessoa eu vou lutar, uma luta diferente, aquela pessoa tem uma inclinação para esse tipo de transgressão, é assim que eu vou tacar ela, aquela outra pessoa tem inclinação para outras coisas, eu vou tacar ela de uma maneira diferente, cada pessoa vai ter que lidar comigo, e vencer de acordo com o trabalho que a pessoa fez aqui no mundo, então a gente tem que saber que o Yetzirah, ele ataca cada pessoa, de acordo com as nossas inclinações, e a gente tem que saber lutar, saber desenvolver ferramentas, não adianta saber o nome do anjo que lutou com o Yaakov, não vai ajudar a gente a vencer o Yetzirah. Mas o Hafez Haim, ele traz uma outra explicação incrível, fala o Hafez Haim, que o anjo sim respondeu o nome dele, quando o Yaakov perguntou qual o seu nome, o anjo falou, para que você quer saber o meu nome, esse é o nome do Yetzirah. O que quer dizer essa explicação do Hafez Haim? O Yetzirah, ele fala para a gente, não questiona, não pergunta, não busca nada na vida, vai vivendo tua vida, vai levando as tuas coisas, não para para questionar, para pensar, para refletir, esse é o Yetzirah. Se a gente parar para refletir, se a gente parar para questionar, a gente vai encontrar respostas, a gente vai crescer, a gente vai aprender, mas o Yetzirah não quer deixar a gente crescer, por isso, a forma de vencer o Yetzirah é a gente estar sempre estudando, sempre procurando, sempre aprendendo como lidar com o nosso Yetzirah. dessa maneira, é garantido que a gente vai conseguir vencer, da mesma forma que Yaakov, ele conseguiu vencer, a gente também vai cumprir o nosso objetivo aqui no mundo, e conseguir vencer o nosso Yetzirah. Shabbat Shalom.